Pra agora pra gravar o quadro do Tiririca, a gente resolveu fazer uma brincadeira, eu de David Brasil, dizendo que a gaga é uma impostura, que na verdade a verdade a gaga de Léo é o Carlinhos com a peruca e ele vai ficar pilhando ela até ela chorar. Se ela chorar, ela ganha um prêmio. Está no ar! Chora ou não chora! Tiririca, mais uma vez, estamos aqui pra dizer na verdade, meu filho, uma situação de dissolução real. Quem é solange real? Solange real é essa gaga, que é gaga de Léo, é primo gaga, é fia gaga. Menos ela. Essa mulher, a irmã dela, que é gaga mesmo, ela não é gaga nenhuma. Qual é a reclamação de assim? Reclamando espaço, porque nós, os lagos de verdade, queremos ela no lugar dela, é só isso. Agora mesmo eu deixo o carro, não seja por isso, não seja por isso, porque, 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 porque eu sou mulher guerreira. Você, você, você é... Malcolm, zúlia... Minha filha, meu... Você é? Eu não, eu não vim aqui! Pirão pedido! É você, minha filha! É você! Seu cabelo de cu-cu-cu-cu-cu-cupim! Vou ficar quieto na minha, porque senão... Agora diga! Se eu for falar... Seja mulher! Você é muito cínico! Eu tava quieto agora! Você é cínico! Agora eu vou... Se você... Se você... Se você... Se você fome! Se você fome! Se você fome! Eu vou dizer... Ela se mochou, né? Eu só quero que você... Que você me... Mi, mi, mi... Eu só quero que você... Mi, 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 mi... Mi, 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 mi... Mi, 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 mi... Mi, 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 mi... Mi, 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 mi... Mi... Tô vendo? Porque eu tô no seu melhor que você. Que, 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 que você... Graças a Deus que eu tô, que, 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 que eu não tenho inveja, quase. Pelo menos eu tenho inveja. Sem enenho, até pelo menos, eu não tive que sair com um pastor e dar uma recorde... Se eu já acabou de ouvir... Eu quero over. A lêous mandou. A outra fui eu mesmo que tirei aqui no cá. Cá, cá cá Cá, camarinho da emissora. Ken, a primeira lá em Ilhéus. Quando ela trabalhava lá na boate... Eu sou baca, aquele vagabundo descarado. Mentira, que isso aqui é mutação descarada. Que eu não sou, que eu não sou, que eu não sou baibuda. Agora, 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 agora. Essa, 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 essa. Eu tirei no camarim fumando erva, fumando erva. Fumando erva. Fumando erva. Fumando, fumando. Fumando, fumando. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu não acredito. Chega, você vai ver. Oh, eu sou a Lala, Lala, Lala. Você acabou de participar. Chora, não chora. Olha para o Brasil, que é o que você acabou de ganhar. Olha para o Brasil. Olha para o Brasil. Olha para o Brasil. Obrigado.